Oi, ADRB! Oi, Carlos Valdez! Aqui. Vamos cantar a tropeiros de cantiga do Paulinho Pedra Azul? Vamos, vamos sim! Você sabe que fez isso em homenagem ao Omar, né? É mesmo, não sabia, que legal! E o Rubinho do Vale depois gravou isso, né? No álbum Olimpí. Sim, grande Rubinho! E aqui. Curiosamente, Paulinho Pedra Azul incluiu isso no álbum 40, né? Como morativo de seus 40 anos de idade. Sim, parabéns! E agora, a gente faz essa homenagem, né? Aos 40 anos de proeza literar musical desse grande cantautor da Gerais. Grande, Paulo! Você sabe quem fez esse peolão aqui? A dele! Ah, quem será? O Lúcio da Paul, o grande Matinha Ribeiro. Isso aí! Ó, é pra você! Vamos lá? Vamos lá! O Lúcio da Paul, o grande Matinha Ribeiro. O Lúcio da Paul, o grande Matinha Ribeiro. Passar em sem casa, sou tudo e nada, sou um sonhador Se eu sou assim, tropeiro de cantiga, me dou de vida pra ser um sonhador Passar em sem casa, sou tudo e nada, sou um sonhador Deixa comigo Vai Vamos vir aqui Juntos, juro eu sou assim Tropeiro de cantiga, me dou de vida pra ser um sonhador Passar em sem casa, sou tudo e nada, sou um sonhador Viva Paulinho Medrazão Viva! Passar em sem casa, sou tudo e nada, sou um sonhador